ORAÇÃO DA MEIA-NOI Basta você orar com fé Basta você pedir, crendo que Jesus Cristo está nesta programação E vai lhe atender e socorrer E vai conceder a graça, a bênção que você deseja Se o dia de amanhã para você é importante Nós vamos orar e pedir Que este dia não seja só importante, como seja abençoador Que venha suprir todas as suas necessidades E o Senhor Jesus Cristo venha conceder a sua graça E venha lhe surpreender no dia de amanhã A bênção que você está esperando para amanhã Tenha certeza que vai ser bem maior do que você está imaginando E para isso nós vamos orar daqui a pouco para abençoar o seu dia Abençoar a sua noite, a sua madrugada Em nome de Jesus Já peço que você separe o seu copo com água Desperte você E nós vamos orar e pedir ao Senhor Que esta água venha ter o poder dele E ao tomar qualquer mal, qualquer dor Ou qualquer enfermidade ou doença que houver na sua vida Não vai permanecer Ela vai sair em nome de Cristo Jesus E hoje eu quero falar de algo poderoso Fé e oração Duas coisas que se completam Forte e poderosa Nos céus e na terra E no inferno também Por que a fé e a oração se completam? Porque é na oração que você vai falar da sua fé É na oração que você vai expressar o que está dentro de você E de acordo com a sua oração, das suas palavras Que você se expressar Deus ouve e te atende Por isso que é fundamental Quando você ora a Deus Falar com Deus Você tem que dizer O quanto você crê nele Você quando orar ao Deus poderoso Você tem que se expressar Mostrando o quanto você acredita em seu poder Tem pessoas que dizem Ah, paixão, não sei orar Você sabe orar sim Porque orar vem de oratória É só falar É conversar É expressar O que está dentro de você Agora, claro Quando se trata de orar a Deus De falar com Deus Aí exige alguns componentes na sua oração Que são indispensáveis Como o nome do Senhor Jesus A sua oração não pode faltar O nome do Senhor Jesus Se for diretamente a Ele Então já está tudo certo E se for uma oração a Deus Aí tem que ter o nome do Senhor Jesus Cristo Deus em nome do Senhor Jesus Aí você cumpriu com a exigência da oração Pois está escrito Tudo o que pedir ao Pai No meu nome Ele fará Então a oração tem que ter o nome do Senhor Jesus Cristo A partir daí você entendendo isso O que é que a sua oração precisa ter mais? Palavras de fé Palavras que venham representar a sua fé O que você acredita Aí eu acredito que amanhã Deus vai me dar um dia de bênção Em nome do Senhor Jesus Oração perfeita Eu acredito que em nome do Senhor Jesus Cristo Quando terminar esta programação Eu vou dormir em paz Livre de dor Livre do mal Livre de qualquer incômodo Isso é uma oração poderosa Fé e oração São duas coisas que devem andar juntas E quando você é uma pessoa de oração e de fé Tudo se torna possível para você Em nome de Cristo Jesus Eu quero que você Se puder acompanhar o texto São dois versículos e separei Epístolo de São Tiago Capítulo 2 Já no final da Bíblia Depois de Hebreus Já no final Fala de fé E quando você entende que a sua fé Tem que ser com obras E você começa a entender Que é necessário que você tenha ação E em seguida você ora Apresentando o que você crê Você se torna uma pessoa fortalecida E todas as dificuldades que você tiver pela frente Elas vão cair por terra Nada para você vai ser impossível Quando você tem fé e obras E ora apresentando isso a Deus Em nome de Jesus Você se torna o vencedor Tiago capítulo 2 Versículo 17 Assim também a fé Se não tiver obras Por si só Está morta Aqui ele fala Que a fé Sem obras Por si só Está morta Porque a fé tem que ter obras Porque se ela não tiver a obra Ela vai ficar apenas como palavras Agora quando ela tem as palavras Quando você diz que tem fé E age Ela se completa Veja aí no versículo 22 Vês como a fé opera juntamente com as obras O efeito foi pelas obras que a fé se consumou A fé Ela opera juntamente com as obras Ou seja Você tem a sua fé dentro de você Você acredita que Deus vai lhe dar um dia de bênção amanhã Aí quando é amanhã você sai Porque você acredita nisso Vai em busca da sua vitória Vai em busca do seu sucesso Da sua bênção Aí começa a agir Juntou a sua ação A sua obra Com o que você creu Consumou a sua fé A bênção chega em suas mãos Um exemplo bem claro Aí eu tenho fé em Deus Que o Senhor Jesus vai me dar a minha casa própria Eu tenho fé em Deus Que eu vou sair do aluguel Então essa é a minha fé Eu me expresso Mas ela só está Ela está incompleta Aí eu pego junto os meus documentos Saio para ver o financiamento Vou atrás de uma corretora Vou agir Junto a minha ação Com a que eu creio O que vai acontecer Vai ser consumido Em breve eu vou estar com a chave Da minha casa Em minhas mãos E glorificando Ao Senhor Jesus Então você Precisa sim Ser uma pessoa de oração Uma pessoa que expressa Que Deus vai abençoar você Em nome de Jesus Uma pessoa que olha para o problema E diz Deus vai me dar a vitória sobre você E em seguida Age Em seguida Sai Para obter a sua vitória A junção do que você fala E de sua ação É perfeita Faz o milagre acontecer A gente vê isso na história Davi Ele dizia Eu vou vencer o gigante Eu vou vencer Golias Deus vai me dar em minhas mãos Golias Então ele dizia Ele falava de sua fé Poderoso E depois ele pegou Suas pedras Sua funda E foi Venceu o gigante Foi derrubar o gigante Então Juntou a fé dele O que ele falava Com a ação dele Deus confirmou Consumou a sua fé E o gigante Foi dado em suas mãos Então se você acredita Se você tem fé Que Jesus Cristo Vai te abençoar E age Segundo esta fé O poder de Deus Se manifesta em teu favor Eu estou aqui Para dizer Eu vou orar daqui a pouco No nome de Jesus Cristo Deus abençoa você Eu vou apresentar esta água E vou pedir ao Senhor Jesus Que coloque o seu poder Na água E aqui Assim como eu estou dizendo Irei fazer Vou orar É a minha ação É a minha obra Juntou a minha fé Com a minha ação A fé consumada E aquilo que eu estabeleci Aquilo que eu falei Irá acontecer Se você crer Junto comigo agora Em oração Orarmos E pedir ao Senhor Jesus Cristo Um dia de bênção Um dia de vitória Amanhã o que você deseja Deus vai te fazer Se alcançar Aí quando for amanhã Você já amanhece Toma o seu banho E sai A luta Você vai juntar Com a oração Que você fez A fé que você expressou Com o seu agir E a bênção Vai chegar em suas mãos É assim que você tem que ser Uma pessoa de fé E de obras Aí ela se torna Viva e eficaz Poderosa Para abençoar você É assim que Deus Exige de nós Que você tenha fé Que você expresse E ela em oração E que você também Haja Tenha atitudes Quando você for orar a Deus Você tem que falar O nome do Senhor Jesus E a dica que eu dou é Morte com suas palavras Que você acredita Que Deus tem o poder De dar o desejo Do seu coração Diga para o Senhor Que Ele pode fazer o milagre Você está expressando A sua fé Você vê na Bíblia O leproso Ele se aproximou E o Senhor Jesus Se prostou em terra E disse Senhor Se quiseres Pode me purificar-me Oração curta Mas Ele expressa O que está dentro dEle Ele diz Senhor Eu só tenho o poder Autoridade Para dizer Essa lepra Saia da minha vida E eu ficar limpo E purificado Então Ele expressou Em oração Falando Que o Senhor Jesus Cristo tinha o poder Sobre a lepra dEle Que o Senhor Jesus Cristo tinha o poder Para destruir a malção Da vida dEle E tem oração Você vai dizer Senhor Jesus A dor que eu estou sentindo O Senhor tem o poder De arrancar O Senhor tem autoridade Você está orando E expressando Que você reconhece Que o Senhor Jesus Cristo é poderoso E tem autoridade Isso é fé O momento agora É de oração É de dizer Ao Senhor Jesus Que nós cremos Que Ele tem o poder De colocar a unção E a virtude na água Que o Senhor Jesus Cristo Tinha o poder E nos abençoar Para nos dar Uma noite tranquila Uma noite de sono Leve Abençoado Para nos amanhecer Amanhã Fortalecido Para ser um dia de vitória Pegue seu copo Com água E vamos orar Vamos expressar Ao Senhor Jesus O que nós cremos E Ele vai nos abençoar Grandemente Eu inicio a oração Exaltando ao Senhor O Senhor Jesus É o meu Deus Eu inicio essa oração Falando o que eu creio Que está dentro de mim Eu vou expressar A minha fé E você concorde Comigo E ore junto Onde você estiver Deus Todo poderoso Eterno Pai Em o nome Do Senhor Jesus Cristo Eu entro em tua presença E eu expresso A minha fé A minha fé Diz Senhor Eu creio que tu és O Deus Todo poderoso Criador dos céus E da terra Em tuas mãos Estar força e o poder Agindo ao Senhor Ninguém pode impedir E eu creio que a tua palavra Manda eu orar Ao Senhor Em nome do teu filho Amado Senhor Jesus E a partir desta oração Feita no nome do teu filho Tudo que perdimos O Senhor fará Eu peço Coloca do seu poder Nesta água Coloca da tua unção Nesta água Agora E aquele que tomar Crendo o milagre Vem acontecer O mal que estiver A dor que estiver Incomodando Vai sair Em um nome Do Senhor Jesus Cristo Assim que você tomar Vai sair Instantaneamente Para a glória Do Deus vivo Opere Jesus Na vida Desde que crê Junto comigo Desde que está orando Acreditando Na manifestação Do teu poder Tua palavra é real Senhor É poderosa E eu creio Expresso a minha fé Que esta água Não é mais uma água Só Ela contém o poder Do Senhor Jesus Para curar e libertar E aquele que usar dela Com fé Crendo Expressando a mesma fé O milagre irá acontecer Eu abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu orei E abençoe a água Expresso a minha fé Agora eu vou entrar em ação Vou tomar dela Crendo E a palavra de Deus Diz o que? A fé vai ser consumida E o milagre irá acontecer A dor vai sair da sua vida O mal vai sair da sua vida Agora em nome de Jesus Tome da água Que o milagre aconteça instantaneamente Que você seja livre De todo o mal De toda a dor Que você está sentindo Em nome de Jesus E eu oro agora por você E eu oro agora por você Por você que vai ter um dia amanhã de luta Amanhã você tem um dia E que gera uma expectativa De você ser abençoado E ter uma resposta De um emprego De uma entrevista que você fez Algo que você tem esperado Há tanto tempo Que o Senhor Jesus Cristo Conceda a sua graça Meu Deus A tua palavra Nos diz nesta Programação Que aquilo que pedimos Em oração Expressando com fé Crendo que o Senhor Tens o poder de operar Assim será feito E aqui eu Expresso a minha fé Senhor, o Senhor Tenho o poder De abençoar Este que está orando comigo E dá um dia de bênção E de vitória Que o Senhor Jesus Cristo lhe surpreenda No dia de amanhã Que a bênção Que você está esperando E que está demorando Se concretize na sua vida No nome de Jesus Amém Encerra a programação Dizendo Aprenda a expressar Sua fé em oração E dizer o quanto Deus é poderoso E o quanto O nome de Jesus Cristo É poderoso E você vai ser Grandemente abençoado Tenha uma boa noite Seja Cristo a sempre